Vamos lá galera, agora é a parte 2, é o seguinte, você tá bugado, tá tranquilo né, tá eu e meu amigo aqui Você vai aqui na parede ó, pede pra ele vir aqui também, chega aí Bren, por favor Segura o touchpad, propriedades móveis, centro de operações móveis e solicitar Os dois ficam olhando pra parede e aí o com, centro de operações vai aparecer atrás da gente Se não aparecer, você pede, você vai lá buscar, lá no fliperama ou aqui na rua de trás, é tranquilo Ó, o meu apareceu ali, de boa, tá tranquilo lá, beleza, e aí ele vai me passar uns carros aqui E aí eu vou te mostrar como que é fácil né, você receber carro de amigo ou... Pra passar não precisa tá bugado tá, ele não tá bugado, só pra receber, no caso seria eu né, que quero o carro Pra passar, é, isso mesmo, aí você pode deixar aqui, pode deixar em qualquer lugar tá, você pode dar a volta aqui Vou deixar ele reto aqui em cima, quase atropelo ele, foi mal Breno, sou bom de piloto Ó, pode deixar ele aqui, em qualquer lugar tá, nessa área aqui, eu vou deixar aqui que eu acho mais fácil Aí aqui atrás ó, vai ficar essa bolinha azul né, tem que tá a bolinha azul aqui, tá tranquilo Outra coisa que vocês tem que tá atento, é que a pessoa que vai te passar carro, ela tem que ser seu amigo Tá, e aí você vai apertar o... abre o celular, vai aqui ó, em compras né, você vai em carros grátis E você vai ver, é, você tem que deixar um carro grátis lá dentro, tá, vou mostrar aqui pra vocês que o carro tá lá ó, ó lá, centro de operações Tá vendo, já tem um carro lá dentro Beleza, tá tudo certo aqui Aí agora é fácil ó, eu vou chamar o mecânico né, chamar qualquer carro que eu queira trocar Por esse carro aqui ó, vou pegar esse carro dele ó, tá vendo Olha lá, eu vou solicitar um carro aqui da minha... da minha garagem, cadê... é, vai esse aqui mesmo Eu comprei moto porque eu acho moto mais fácil Que a moto você consegue chamar aqui ó, pelo... pelo motoclube, pelo motoclube, tá E aí não tem aquele limite do mecânico lá Aí eu vou entrar na moto, ou no carro que você quer, pede pro seu amigo entrar também Vamos lá, Breno Breno? Ele vai subir na garupa Ele aperta o botão opções né, que é o start Aí você vai lá ó, nessa bolinha azul Aperta pra direita Deseja trocar o veículo, coloca sim Seu amigo vai sair automaticamente, tá Você desce a moto aqui ó Desceu a moto, você aperta pra baixo né E escolhe o Franklin, né O meu não tá habilitado Franklin porque essa conta é nova, né Então, às vezes, você pode escolher qualquer um ó, o Michael ou o Travel Tanto faz ó, faz isso três vezes Escolhe ele, cancela Escolhe, cancela Escolheu isso três vezes Vem aqui ó, chega na bolinha, entra sozinho Aperta e faz o mesmo esquema, segura pra baixo e escolhe o Michael ou o Travel Olha lá, apareceu essa mensagem? Bolinha de novo Você vai ficar invisível E aí a mágica acontece galera Aí você pega o carro do seu amigo Pode ser qualquer carro Terrobyte, aviões, pega tudo Pegou aqui ó, tranquilo Você sai sozinho Aqui atrás, sai sozinho Já era galera, o carro tá lá O carro é nosso É seu Pode ser qualquer carro, qualquer avião Tudo certinho, tá vendo? Beleza galera? Quem gostou deixa um like Depois eu vou fazer outro vídeo aqui com o Breno A gente fazendo o com mod Tá vendo ali ó, o meu é o com normal, certo? Depois eu vou fazer ele mod aí Vou ensinar vocês Tranquilo, tem um antiaéreo Pra quem é inscrito, cara Deixar o comentário aí ó Eu vou fazer doação de antiaéreo, tá? Pra vocês terem o com mod também Se vocês quiserem carro mod, avião mod Só falar que a gente libera aí pra vocês aí Beleza galera? E o Breno aqui, ele tá com o canal no YouTube também, cara A gente vai deixar o link na descrição aí ó Ele faz vários trajes legais, cara Trajes, try hard, tá vendo? A meia na canela Esse é Independência E ele tem muitos trajes legal, galera Beleza? Então é isso aí Deixa o like, se inscreve E fui!